Música Estes veículos farão a diferença na vida de produtores de 12 municípios gaúchos, além de contribuir na modernização do serviço de defesa agropecuária. A parceria entre o governo federal, estado e municípios, tornou possível a aquisição das viaturas. O valor estimado de cada veículo é de 50 mil reais. Esse ato aqui, que é a singileza que ele tem, ele também mostra que a gente não pode parar. Tem dificuldade? Tem. Tem desafio? Tem. Mas a gente enfrenta eles e eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer para oferecer produtos também de qualidade. E o que garante o respeito da população, por mais modesto que seja o alimento, se ele for de qualidade, todo mundo vai respeitar. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, explicou os convênios firmados entre a Secretaria e os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Irrigação e Abastecimento e Desenvolvimento Agrário. Os carros atenderão o SISB, que são aqueles municípios onde as agroindústrias, a partir desse momento, terão a condição de vender os seus produtos para todo o Brasil. E isso significa uma possibilidade de crescimento da produção, de mais geração de emprego e renda. Nesse trabalho que nós estamos com a nossa equipe da Secretaria da Agricultura, fazendo um grande esforço na ampliação tanto do SUSAF como do SISB. Isso representa muito para o desenvolvimento das agroindústrias e especialmente dos municípios onde elas se localizam. Uma outra situação são os veículos entregues para o programa Dissemina, que trata e que tem como objetivo e foco o melhoramento genético, que é importante tanto na produção de carnes como leite. Isso significa também uma melhor condição do produto final. Os prefeitos dos municípios contemplados receberam as chaves dos veículos. Isso vai incrementar a qualidade do rebanho, a genética do rebanho, que é muito importante. Eu citei também a questão hoje da produção vacadia, que está muito baixa. Então, nós estamos fazendo através desse programa Dissemina, uma ferramenta para melhorar ainda mais a qualidade de vida.